Pessoal, Água Santa e Palmeiras, jogo válido pela oitava rodada do campeonato paulista, o paulistão 2023. O jogo será no domingo, nesse domingo, portanto, dia 12 de fevereiro de 2023. Atenção para o horário do jogo, pessoal, é 11 horas da manhã. O jogo acontece, então, ao meio-dia, pessoal, naquele horário do meio-dia, começando às 11 e terminando às 13 horas, ok? Então, o jogo de campo é no estádio do Água Santa e esse jogo vai passar onde, pessoal? Atenção para os canais onde irá passar o jogo. O jogo terá transmissão no YouTube, no Premiere e no Paulistão Play. Repetindo, pessoal, YouTube, Premiere e Paulistão Play. Deixe aí nos comentários quanto que você acha que vai ser o jogo, quem vai ganhar, quem vai fazer os gols. Abraços, até mais! E aí E aí Obrigado.